E aí galerinha, chave do canal, beleza? Kuzi Mini Trunks na área novamente com mais vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar fazendo esse vídeo bem maluco mesmo, mano Vocês vão ver que eu vou estar transformando esse cavalinho aqui, mano Meu Mini FH aqui de toco Como vocês podem ver, ele é toco, né, mano Eu vou estar transformando ele, então, de toco pra trocado, mano Em minutos, mano, vai ser muito rapidinho Aí você vai se perguntar como, Kuzi? Acompanha o vídeo aí, mano, você é louco, vai ser muito rápido, velho Beleza, galera? Chave que é chave, já se inscreve aqui no canal Deixa o like, ativa o sininho que ajuda demais Segue o Instagram do canal, mano Que lá eu mostro um pouco da minha vida Lá eu faço enquete com vocês Lá eu mostro as miniaturas que eu compro, beleza? Coisas que não aparecem aqui no canal, beleza, galera? Então, confere o vídeo aí, valeu! Kuzi Mini Trucks O mais chave do YouTube Então, pessoal, aqui está, então, o Mini FH toco Que eu montei aí, nos vídeos passados aí com vocês, galera Mostrei como é que foi o processo de montagem dele do zero Cê é louco, mano, esse aqui deu trabalho, né? Ficou bem da hora, mano Eu curti demais ele toco Mas tinha muita gente falando Pô, mano, ele ficou top Pena que ele é toco Até eu, mano, tipo Achei meio estranho, sabe? Porque, tipo, eu curto demais miniatura vermelha, mano E daí eu pensei, mano Bah, mano, eu vou trocar essa miniatura, galera Aí eu tive uma ideia de fazer uma trocagem dele Que vai ser muito rápido Eu acho que vai ser o mais rápido que vocês já viram aí Só que não vai ser do jeito normal, né? Olha aqui, ó Vocês podem ver, eu tenho um eixo aqui, ó Pra fazer trocado ia dar trabalho demais, né, mano? Eu ia ter que abrir a parte do chassi aqui atrás Eu ia ter que puxar a parte das lanternas, enfim Ou eu ia ter que cortar aqui Puxar aqui Realocar a quinta roda Ia ser uma trabalheira danada, né, galera? Mas aqui eu vou estar usando um cheat Sabe no GTA que tu usa uma trapaça Pra estar fazendo alguma coisa mais rápido? Eu vou estar usando uma trapaça aqui Mas é uma trapaça muito da hora, mano Que quando eu tive a ideia, mano Eu pensei, caramba, mano Como eu não pensei nisso antes? Vai ser muito fácil Talvez aí você que está assistindo Já deva estar imaginando o que eu vou fazer Mas antes, galera Esse FH aqui Eu só montei ele naquele vídeo lá E deixei ele guardado Então ele ainda está com alguns detalhes aqui Que faltou dar acabamento Como, por exemplo, as manchas de cola Como vocês podem ver Ele tem bastante mancha de cola Então por isso que eu já deixei Pra mostrar nesse vídeo aqui, mano Que tem uma galera que às vezes pede Como que faz pra tirar mancha de cola Já vou estar dando a dica nesse vídeo aqui, mano Muito simples Talvez tem gente que já deva saber Mas se você já sabe Vai poder ver de novo aí, galera Então você vai pegar um pincel, mano Fininho, ó Um pincel pequeno aí Tanto faz o tipo de pincel Você vai pegar um litro de azeite, mano Um azeite aí, ó Azeite mesmo, ó Você não precisa tirar o óleo de dentro Você vai abrir a tampa Você vai ver que a tampa está úmida, ó Você pega e passa o pincel aqui no azeite, ó Dá pra ver que está úmido, né Você passa o pincel aqui no azeite, mano E depois passa aqui Em toda a parte que está manchada de cola, mano Olha ali, ó, como já muda Eita, estava pra baixo Olha só, galera Mudou do nada, mano Tirou de vereda a mancha A mancha branca Aqui nos tanques ficou branco, mano Não sei como, mano Eu acho que Não sei se escorreu cola aqui das cintas É que eu passei demais, né Mas olha só, mano Depois dá pra passar um paninho Pra estar enxugando, tá Olha aqui, ó Eu passo nas partes pretas também Olha só Fica tudo bem pretinho, mano Você é louco Olha aqui, ó O tanque está bem branco aqui do lado, né Eu pego e faço isso aqui, ó Se liga só Olha a diferença, mano Voltou com o brilho normal de antes Mano, eu não sei o que que deu aqui, mano Que ficou essa mancha branca, velho Porque eu passei cola Foi só aqui na parte do chassi Na parte das cintas Não sei como é que foi passar, mano Olha aqui, ó Passando aqui na quinta roda também É bem facinho Olha aí, galera, ó Depois você vem com um paninho Espera um pouco, mano Até o azeite reagir Dá um grude bom aqui na cola Depois você passa um paninho aí Dá uma enxugada Beleza? Olha aí, ó, mano Voltou o brilho Olha aí, ó Você é louco, mano Perfeito Essa aqui é uma das dicas Que a gente usa Pra estar tirando a mancha de cola Da miniatura, beleza, galera? Uma dica bem top aí Que eu estou passando pra vocês nesse vídeo Fechou? Qualquer tipo de azeite Você pode estar usando aí Então, galera Agora vamos para a parte principal do vídeo Que é como que eu vou trocar essa miniatura, mano Como eu vou trocar essa miniatura? Eu vou estar usando, então Esse cheat Essa atrapaça Pra estar trocando ele Que eu vou fazer o que, então, galera? Eu vou pegar E vou sacrificar O meu mini FH branco, mano Olha aí, ó Topzera demais Mas, enfim Não vai ser um sacrifício, né, mano? Porque ele é top também Miniatura toco é topzona também Só que eu quero ver Como é que fica o vermelho trocado E daí você está se perguntando O que você vai fazer com você? Se liga só, galera Eu vou trocar as cabines só, mano Como o chassi é exatamente igual Olha só Os tanques são iguais Os detalhes são iguais Lanternas iguais Tudo é igual, mano O que vai mudar? Só a cabine A dianteira também é igual Só que a dianteira É a dianteira WL preta E a do FH vermelho É a Speedline preta, né, mano? Só o que vai mudar é isso Então o que eu vou fazer? Eu só vou alterar as cabines Eu vou botar a cabine do branco No lugar do vermelho E a cabine do vermelho No lugar do branco Rápido demais, né? Se liga só Então, galera Agora vai ser muito simples Eu vou estar abrindo o FH aqui por baixo Eu vou tirar a chapinha que ele tem aqui Primeiro eu tiro essa chapinha do motor dos dois, né? Desparafuso primeiro essa e depois a outra Galera, uma dica que eu dou pra vocês Evitem ficar abrindo muito E fechando o seu FH Igual eu tô fazendo agora Eu tô fazendo mais só pra ter uma ideia de vídeo pra vocês aí também, tá? Se vocês tiverem um FH trucado em um toco É uma ideia boa aí pra vocês estarem fazendo Apesar de um FH ser um preço um pouco caro, né, mano? Mas sempre tem alguém que tem É uma ideia legal, mano Se liga só Aí você quer mudar um pouco, né? É só trocar as cabines, mano É uma ideia muito louca que eu tive aí Olha, eu vou tirar então a chapinha aqui Mas então, por que que eu falei, galera? Pra vocês evitarem de tá abrindo o seu FH Igual eu tô fazendo e fechando Porque com o tempo você vai correndo o parafuso, tá? Aí chega uma hora que ele não vai mais apertar, galera Vai ficar escorrido Beleza? Ele fica escorrido ali no Tzinho dele ali também Fica bem chato Agora o que que eu faço? Olha, tem bastante marca de cola Isso aqui é normal O que não pode ficar mancha de cola, galera? É nessas partes aqui, ó De tanque, aqui de arla Como vocês podem ver Esse aqui tá perfeitinho, ó Não tem nenhuma mancha de cola aqui nos tanques Foi só o vermelho ali, mano Não sei como é que foi manchar Mas enfim Eu só vou tirar o parafuso aqui, ó Esse e esse aqui, ó Muito simples Então, galera Olha aí como é fácil, mano Eu só retirei os dois parafusos aqui Retirei a chapinha Deu, já tá desmontado Tá só o chassi aqui, ó Aqui eu deixo no canto Aqui a cabine do branco tá deslocada, olha Legal que sai com o degrauzinho Ficou tudo certinho, ó Que esse degrau eu tirei ele à parte, né Pra tá pintando Mas olha que legal O vermelho eu não pintei o degrau, mano Porque eu quis deixar ele mais clean, sabe? Tipo, sem muito enfeite Muito vermelho, muita coisa Apesar de eu ter spray vermelho da cor dele aqui, né Mas enfim Agora eu vou tá desmontando o vermelho aqui, mano O vermelho vai ser a mesma coisa Eu vou tá tirando a chapinha aqui, ó Daqui Os dois parafusos E vou tá tirando também os dois parafusos do meio Ele é exatamente igual O que que muda é só o eixo ali atrás Então, galera Olha aí que legal que ficou, mano Os dois chassis desmontados As duas cabines separadas Agora eu vou tá montando, então A cabine do branco no chassi toco E a cabine do vermelho No chassi trucado aqui, ó, mano Beleza? Então, no próximo corte aí Vocês vão ver como é que vai ficar, mano Tomar que fique top, né Vamos ver como é que vai ficar o resultado E legal que é um detalhe bem simples, né, mano Se eu quiser tá mudando de novo Eu só desparafuso ali e coloco de volta Beleza? Então vamos ver como é que ficou o resultado, mano No próximo corte aí Vamos ver como é que ficou Então, pessoal Antes da gente tá conferindo Como ficou o resultado dos Minions e FHs aí Eles estão aqui desmontados Ainda não montei Vamos ver, mano Como é que é o sabor Desse energético aqui, mano Esse energético é novo pra mim Vocês já tomaram esse aqui, mano? É o Red Panther Isso é louco, mano Mas eu fiquei em dúvida no mercado Porque não diz o sabor que ele é, mano Só diz que é Blue e Power E não diz Mas daí eu olhei no Instagram deles E diz que esse aqui é de Tuti Fruit Então vamos ver se é bom mesmo, mano Vamos ver se é bom Aqui no Rio Grande do Sul Pra mim é novidade Eu não tinha visto esse aqui ainda Mas eu andei pesquisando E é um energético E faz anos que existe já, mano Esse aqui é lá do Marco Brasil O Marco Brasil que fazia propaganda O cara lá dos rodeios Então vamos ver se é bom, mano Peguei o de Tuti Fruit Que vamos ver se é bom, mano Deixei gelando Eita, nossa Vamos ver se é bom, galera Vou abrir aqui Primeira vez que eu tô tomando esse energético De Tuti Fruit, velho Você é louco, mano Vamos ver Deixa eu botar aqui A tacinha de lei, né, mano Pra tá experimentando Vamos ver se é bom Olha aí, ó Azulzinho, mano Azulzinho, velho Você é louco, hein Olha aí, ó Azulão Vamos ver se é bom, mano O cheirinho parece ser bom Vamos ver É, é bonzinho, galera Não é aquele energético Nossa, que energético bom Não sei se é porque é um sabor novo Que eu nunca tinha experimentado Mas ele é tomável É um sabor que pra mim é novo Então pra mim é difícil se acostumar Nunca tinha tomado de Tuti Fruit Mas parece ser bom, mano É, bonzinho Só no começo é estranho Mas depois você vai acostumando Bom demais, mano Esse aqui é o Red Panther De Tuti Fruit Você já tinha tomado? Deixa aí na descrição Quero saber se você já tinha tomado isso aqui Parece ser bom, mano Bora ver como é que ficou, então O Mini-FH aí Você já tinha tomado isso aqui No, no Você vai pensar no No, no You vai pensar no No Then dizer yes, yes, yes Cause you're messing with your head Oh, she's sweet but a psycho A little bit psycho At night she's screamin' Oh, my, 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 my Oh, she's hot but a psycho I like what she's right, though Então pessoal, tá aí o resultado dos minis FHs Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários, mano Que eu tô sempre dando coraçãozinho no comentário de vocês Tô sempre lendo, beleza? O que vocês acharam? Mano, o branco aqui eu não esperava muito dele Isso é louco, mano Deu um destaque demais, mano Olha só que da hora que ficou Olha, a roda ficou da hora Olha que eu fiz aquele detalhe que dá pra deixar ela mais perto do paralama Se liga só, mano Que louco que ficou o FHzinho branco Assim, o defletor em cima Isso é louco, eu achei que deu um destaque maior nele, mano E ele tá rodando na baixaria também, mano Isso é louco, pegando tudo embaixo aqui Ele tá pegando mais porque eu deixei aquelas travinhas Dos degraus, né Tem que tá tirando também Mas também tá rodando de boa E o vermelho aqui, mano, que era destaque Olha aqui, ó Fiz ele trucadão Olha que da hora que ficou Você é louco? Esse aqui ele tá um pouquinho mais alto à frente Mínima coisa, né? Olha que da hora, mano Você é louco, curti demais, mano Aí você vai se perguntar Acuse por que que tu trocou o FH vermelho, mano? Porque a carreta que eu vou pôr no FH vermelho tem que ser pra caminhão trocado, beleza, galera? E eu quero fazer essa carreta vermelha Então, tipo, eu tinha o branco trocado e o vermelho toco Então eu vou tá botando a carreta aqui no vermelho trocada, mano Vou tá botando uma carreta top que eu tenho que ir lá buscar no casão ainda Pra mim tá montando ela Então o cavalinho do FH aqui já vai tá pronto Só esperando a carreta que eu vou ter que tá indo lá buscar Beleza, galera? Ah, e eu quero também, se possível, que vocês deixem uma dica aí nos comentários, galera E eu tô afim de pintar essa carreta de preto, mano Hoje eu vi aqui perto de casa uma carreta toda preta com o cavalinho branco E eu curti demais, mano, você é louco E essa carreta aqui, como foi a primeira que eu fiz Ela ficou com alguns defeitinhos, né, mano? Então, tipo, essa carreta aqui ficou muito errada, mano Tipo, eu montei na correria Era um dia que tava ruim Tipo, o tempo tava úmido Então não ficou perfeito, né, mano? Olha aí, ó Tipo, ela tá rodando de boa Os molejos perfeitos, tudo Para-choque bem feito Mas eu quero tá pintando ela de preto, mano Beleza, galera? Então deixa aqui nos comentários, mano O que vocês acham? Eu tenho que pintar a carreta de preto Ou deixo branca assim mesmo Ou pinto de outra cor? Beleza? Deixa aí embaixo nos comentários Fechou, galera? Eu vou ficando nessa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve, ativa o sininho Que ajuda demais Tamo rumo aí a 90 mil inscritos Então, falta pouquinho aí pra gente tá chegando Beleza, galera? Eu vou ficando nessa Até a próxima Valeu! Oh, she's sweet but a psycho A little bit psycho At night she's screaming Oh, my, 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 out of my mind Oh, she's hot but a psycho Left but she's right, though At night she's...